Oi meus amores, tudo bom? O dia dos namorados está chegando e você não sabe o que vai dar pro seu amor? Ah! Calma, 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 calma. Eu vim aqui te ajudar nessa missão. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações. Eu falei 5 sugestões de presentes para você dar para ela e 5 sugestões para ele. Então, vamos começar com elas. A primeira opção é um clássico. Que mulher não gosta de flores? Eu não conheço nenhuma. Se você não souber qual modelo de flores que ela gosta, opte pelas rosas. Agora, se você quiser dar uma ousada, aposte em tulipas, girassóis, orquídeas. São flores mais exóticas e são bem bonitas. A segunda opção de presente é algo para um quarto. Pode ser quadro, luminária, almofada, algo que ela olhe e lembre de você. Como algo seu para ela, sabe? A terceira opção é uma joia. Eu não estou falando para você gastar muito dinheiro e nem comprar uma joia que tenha vários diamantes, que tenha várias pedrinhas, não. Você pode dar um berloque, um pingente, um anel, algo bem singelo e bonito. A quarta opção é um passeio diferente. Normalmente, as mulheres passam pelos lugares e falam Ah, eu gostaria de ir em tal lugar. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa. Ah, eu gostaria de... Gente, você só precisa gravar uma dessas coisas que ela gostaria de fazer e faça um com ela no dia dos namorados, faça uma surpresa para ela e leve ela para esse lugar que ela gostaria de ir. Pode ser um parque, pode ser um restaurante, pode ser uma peça, pode ser qualquer coisa, mas que ela tenha vontade, que ela já tenha comentado com você. A quinta opção é faça um cinema em casa ou no quarto. Que tal você decorar o quarto cheio de balões e afins, comprar pipoca, guloseimas, vinho, queijo e botar um bom filme para assistir? Essa também é uma boa opção. Agora vamos para as dicas de presentes para eles. A minha primeira sugestão é uma chocolate. Gente, que pessoa no mundo não gosta de chocolate? Só se a pessoa for muito estranha, né? Porque todo mundo gosta de chocolate, inclusive eu. Que tal você personalizar uma caixa com imagens de vocês, com frases, com músculos que vocês gostam e dentro botar um chocolate que ele gosta e tal? Gostou? A segunda opção é dê algo que ele use. Pode ser óculos, pode ser boné, pode ser relógio, pode ser carteira. Tanto faz. Agora sim, é bem mais interessante você olhar o que ele normalmente usa e comprar alguma coisa que ele usa. Mas já estamos a dar para o seu namorado um relógio se ele não usa relógio, entendeu? Você tem que ver o que ele usa de fato e comprar algo que ele usa no estilo dele. A terceira opção é para aqueles que amam comer. Que tal fazer um café da manhã com tudo que ele gosta, com besteirinhas, com pão, com bolinho, com tudo que ele gosta de levar na cama? É uma boa sugestão. A quarta opção é dê algo personalizado. Pode ser caneca, pode ser cueca, pode ser sandália. Qualquer um desses três. Só não dê camisa, porque vai ser muito difícil. Ele sair na rua com uma camisa, com a sua imagem a dele ou com frases que vocês falam, com músicos que vocês falam, vai ser muito difícil ele usar. Agora sim, a cueca vai ser mais fácil dele usar, por quê? Porque você pode botar os apelidos que vocês falam e tal, e ele usa na hora de dormir, então não é uma coisa que ele tá e a gente também o pessoas vê, entendeu? A quinta opção é um perfume. Vai dizer que você não gosta dele perfumado. E o melhor de tudo é que toda vez que ele usar, ele vai sentir o cheirinho, você vai sentir aquele cheirinho que você escolheu. Gosta da dica? Qual é a sua preferida? Me conta aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, com seus amigos, com todo mundo que tem namorado, namorada, que tá pensando em qual presente dá. Compartilha esse vídeo, por favor. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau.